Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Manos, rapaziada, eu sou o Conrado Vitor e hoje eu vou trazer pra vocês uma gameplay insana, tá? Hoje eu vou trazer pra vocês o nosso querido Nasus aqui da Toplane, tá? Pra quem não sabe, rapaziada, Nasus é um campeão extremamente forte, certo? E hoje eu vou trazer pra vocês uma gameplayzinha dele contra Irelia aqui no Top, então bora aqui, bora pra essa gameplay, certo? Não esqueça, família, se você gosta do conteúdo, mano, não deixe de dar o seu like, dá uma olhadinha embaixo, vê se a gente não bateu mil e dois likes, que é a meta do vídeo, mano. Se a gente não bateu essa meta, cara, dê o seu like pra gente conseguir bater essa meta e eu continuar com o meu trabalho aqui no YouTube. Pra quem não sabe, rapaziada, quando você esquece de dar o like, o YouTube muda o conteúdo e prejudica muito o meu trabalho, mano. Então dá uma olhadinha, vê se não tem mil e dois likes. Se já tiver, você pode segurar o seu like, mano, mas se não tiver, mano, deixa o likeão, mano, que é muito importante pra mim, tá bom, rapaziada? E bora que bora, não esqueça, mano, se você não é inscrito no canal ainda, não é inscrito, mano, se inscreva, tá? Por dois motivos, o primeiro motivo é pra que você não perca os vídeos que eu trago diariamente aqui no canal e o segundo motivo é pra que você ganhe skins. Pra quem não sabe, rapaziada, eu sou parceiro da Riot e todos os meses a Riot Games me dá skins para distribuir para os inscritos, tá bom? Então se você quer receber vídeos atualizados de LoL diariamente, certo? E também receber skins de vez em quando aí na sua box do YouTube, basta você se inscrever aí no canal e ativar o sininho, tá? Que é muito importante, beleza, mano? Lembrando que você tem que atirar o sininho, rapaziada, porque a skin é pro primeiro que pegar, tá? Geralmente eu posto um código por dia, então ative o sininho, mano, que tenho certeza que uma hora ou outra você vai conseguir pegar aí o seu códigozinho, beleza, rapaziada? Lembrando que esse mês a skin que a gente tá distribuindo é a Vayne Florescência Espiritual, beleza? A skin do evento aí. E também estamos na expectativa de ganhar a skin do Yoni e o campeão para entregar para vocês, hein? Depende da Riot. Se inscreva aí e bora, bora. Vou matar. Uau! Um ótimo ganho aqui do Jax, tá? Conseguiu pegar bastante vantagem. Bora que bora, família. Não esqueça, tá? As kills do nada são bem simples, tá? A passiva dele basicamente é o stack do sifão. Toda vez que você mata um minion com a... Vamos falar da passiva primeiro, né? Na verdade, eu já tava falando do quê? A passiva do Naso, rapaziada, é basicamente o roubo de vida, tá? O Naso, ele meio que ganha roubo de vida natural só pela sua passiva, tá? Ele tem cerca de 12% de roubo de vida nessa skill. Ok. Na passiva, eu acho, né? O quesinho dele é o sifão, tá? Toda vez que você matar um minion com o seu quesinho, você vai acumular dano na sua skill, tá? E quando você utiliza ele, você bota aí a sua arma para brilhar, Reseta o seu auto-ataque, né? E também causa um dano aumentado, né? Consequentemente, aumentando tudo aí que você mata o minion, ok? Matou o minion, você ganha dano nessa skill. Então, se conjurar ela, ela vai estar mais forte sempre. Se você matar os minions, certo? Ok. O W dele é o Murchasso. Vai dar um slow no cara. Segurou o ataque speed do cara também, certo? E além disso, rapaziada, é um ótimo skill para você perseguir ou então fugir, tá? Então é bem tranquilo. Ok? Essa skill diminuiu o ataque speed, então é bem bom para você perseguir campeões aí mais ágeis, né? Tranquilo. Vamos ficar de boa, esperar os minions vim, que a gente consegue pegar o full goal e depois dar ATP. Boa, aqui ele pegou uma kill. Só farmando. Nosso foco aqui é só farmar agora, viu, família? O inimigo foi eliminado. Não fiquei aqui para dar aquela curada. E eu acredito que até voltar esse fone a gente consegue pegar... Nossa, perdi, perdi o canhão. Tá de boa. Estou perdendo alguns stacks no começo do jogo, tá? Mas é normal. Porque o nosso foco aqui, mano, é tentar pegar, rapaziada, o primeiro item que é o fulgor. E quando a gente não pegar o fulgor... Nosso stack vai ser um pouco difícil mesmo, tá ligado? Ó, temos o ouro. Nosso foco no primeiro jogo não é exatamente stackar, mas sim farmar para ter o item do fulgor. Depois do fulgor a gente foca só em stack. Porque o fulgor vai nos dar cooldown reduction, também vai nos dar mana e também o dano bufado no Q. Ok. Então bem forte. Estamos no power spike do naso, tá? Que é o fulgor. E agora é só esperar... A Irelia avançar. E acredito que a gente consiga matar ela com bastante tranquilidade, ok? Vamos que vamos. Deixa eu fechar minha porta aqui um minutinho, rapaziada. Coloca o gang da porta aberta, mano. E já venho, mano. Bora, bora. Segue crescendo no jogo, tá tranquilo, tá? Temos o nosso power spike, ele não tem flash, não tem nada. E agora é a hora da gente tentar matar ela, mano. Quando ela avançar, eu vou pegar minha levecê e exultar e vamos finalizar ela, mano. Tem muito Minion. O problema é que tem muito Minion, cara. E os Minions vão puxar. Ela tem que matar o Minion. Ela tá zoninhando a Wave. Ela não é boba, não. Ela tá zoninhando a Wave, cara. Ele está fazendo o famoso zoninho, mano. O que eu vou fazer é bem tata o caminho aqui. Repara, posso até invadir se eu quiser. Será que tem Blue? Vamos ver se tem. Ó, a Wave tá avançada, não tem o que fazer ali, então a gente vai invadir. Pego uma visão. Talvez a gente encontre os Kilos. Ó, encontrei. Não vou matar, mas vou roubar uns Karnes. Esse vídeo tá com medo. Nossa, achei que eu tava de Ghost, velho. Não flashei porque na minha cabeça eu achei que tava de Ghost, família. Por isso que eu dei o flechão, tá? Eu achei que eu tinha Ghost na skill do invés do Flash, velho. Acabei flechando sem querer, mas não dá nada, não. Pegamos a kill, matamos ele. Temos pressão no top, tá? Então já tá ótimo, tá ótimo. Coloca N a flecha desse Conrado Mito, velho. Repesão na torre. Viu o dano que não é? Deu nele? Por causa do Fugor, tá? Vou farmar aqui esse canhão. O canhão, família, ele dá 12 de stack, então é bom você sempre focar ele, tá? Ok. A área ele não joga contra a gente, a gente já praticamente acabou com o jogo aqui. Tá lindo, tá? Ok. Fez minha, já tô sem Ward pra botar. Bora, bora. Segue farmando tranquilo. Dá pra dar um gank nesse cara aqui, acredito, no mid. Lá guardou ali, mas não guardou aqui, ó. Ó, tirei um Ghost, tá bom. Ó, deu aquela cobrada, né? É o pedágio, é o pedágio pelo gank. Boa, o Vlad saiu. A Wave ficou boa pra mim agora, vou guivar uma barricada por causa disso, mas eu peguei 60 de ouro por causa do canhão, então tá suave. E veio uma barricada pra pegar, pra deixar a Wave com pressão pra ela, e eu poder ficar embaixo da torre, velho. O Nasa nunca vai querer jogar super avançado, porque o Nasa é muito vulnerável a gank, tá ligado, família? Muito vulnerável mesmo, mano. Boa. Dá pra até fazer Arauto, se o Jackão quiser. Quase que eu puxo a Wave. Se a Wave ficar puxada demais, eu não consigo matar ela até aí, era família. Porque ela vai jogar muito Record. Eu só vou puxar agora, porque tem Arauto. Maximiza o W, porque o W corta a Attack Speed, tá? Ih, prejudica bastante aí a Irelia. Vamos acompanhar o Jax no Arauto. Já aproveita pra, como, estacar também, né? Tacamos o Arauto, pegamos um pouquinho de ouro. O ouro não, pegamos um pouquinho de poder a mais da nossa passão, mas quase que eu faço o item igual. A gente vai trazer agora, rapaz, o Ferrão, tá? Por que a gente vai pegar o Ferrão? O Ferrão vai dar cooldown redução pra gente, cara. E é tudo que a gente quer pra poder estacar mais, é claro, conjurar mais quesas na Irelia, né? Tá ótimo, tamo super bem no jogo, família. Vamos encostar na região do top. Lembrando, mano, não esqueça de olhar a descrição, rapaziada. Lá estão minhas redes sociais e as runas, tá? É muito importante que você olhe lá pra que você consiga, é claro, repetir a gameplay que eu tô fazendo, certo? Com o Nas no seu jogo. E, é claro, me seguir nas redes sociais pra que você também pegue skins por lá, que eu também solto alguns códigos pelo meu Instagram, tá? Tá tudo aí na descrição do vídeo, ok? Meu bote tá mal agora. Eu vou fazer já um... Semblante não, um Randuin. Porque a Félix você sabe, né, família? Tem muito dano. Vou soltar a barricada, tá? Porque eu quero pegar... Vou soltar a arauta pra pegar a barricada, tá? E aí, quando nascer o próximo, eu vou soltar aqui também, velho. Porque a pressão do top é toda nossa. Não tem nem o jogo pra Irelia. Eu quero fechar minha trindade, eu não me importo de perder aí. É... De não dar um arauta perfeito, tá ligado? Porque fechando a trindade, o jogo praticamente acaba pra Irelia. Então esse ouro vai me ajudar com certeza. Vou colocar uma sentinela aqui. Pode ser que esteja alguém vindo aqui, então eu vou ter que jogar com bastante cuidado agora. Deveni o jogo pra ela, só... Só... Só tirei ela do jogo, só deletei, tá ligado? Ela do jogo e stakei. Stacando campeões, stacando campeões, meu parceiro. Esse é um Nasus. Isso aqui não é nada ainda, viu, família? Isso aqui não é nada. Eu tô full life, meu parceiro. Eu estou full life, minha querida Irelia. Nasus é o campeão que staca campeões, mano. Farma campeões, né? Ok, foi bom ele segurar porque os minions não roubaram minha barricada, né? Temos a trindade, eu acredito. E tem OTP pra Ibote, velho. Trindade na mão, não quero confusão. Bota de armadura, porque a Irelia dá muito dano a D. Bora, bora encostar aqui nessa região, velho. Se tiver contestação, eu dou TP, cara. Boa. Mas só se tiver. Se não tiver, eu não vou, não. Ótimo. Podia até dar um TP no bote pra tentar matar a Félix, mas é muito arriscado, família. Ok, não matei, mas tira um flash. Podia ter um TP, acho que seria mais parecido. Eu queria andar TP lá, mas não tenho o que fazer, tá ligado? Tipo, é só pegar dragão e vazar, tá ligado? Não sei por que ter dado esse over aí, rapaziada. Mas tá suave. Pelo menos que agora o... O cara ali, né? Nossa, olha o dano que eu tô dando. Como é que agora esse cara tá forte? Mas esse cara não clica não contra mim, velho. O que ele cura, eu curo quatro vezes mais, velho. Vou esperar minha ult voltar pra jogar agressivo, tá? Então eu vou ficar bem de boa, só pegando left hit no final. Quando minha ult voltar, eu jogo agressivo, tá? E com ult eu garanto que eu não morro, velho. Vou jogar bem defensivo agora até minha ult voltar. É ele mesmo que tá vindo aqui. Vamos curar mais? Tchau, meu parceiro! Tchau! Coloca aí nos comentários. Tchau, meu parceiro. Vamos ver quem cura mais. Danadinho. Eu quero ver me parar nesse jogo, mano. Que eu estou nervoso, velho. Vocês repararam, rapaziada? Que o jogo é bem cadenciado. Não adianta eu querer destacar todos os minions no começo e correr risco de morrer, tá ligado? O jogo foi bem incêndido. Eu perdi vários minions, eu estaquei tudo errado no começo. Mas pra chegar nesse momento do jogo, eu vou compensar no poder, tá ligado? Entendeu? Então é importante você givear minions, mano. É importante demais, demais, demais. Jogadores do Raelo, geralmente, fazem bastante isso, cara. Eles giveam os minions e não dá nada, tá ligado? Eles giveam o minion e... Pup, tá ligado? Give o minion e fica forte, mano. E fica com pressão de lane, tá ligado? Isso é muito, muito importante, família. Muito importante mesmo, cara. Tá? Tô treinando bastante aí no top lane, mano. E isso não só pra nasus. Pra vários campeões aí que demoram a crescer, é importante você givear minions. Chegou uma hora ali que eu tava 30 minions atrás da Irelia, cara. Porém, é um investimento, cara. É um investimento, sacou? É investir no longo prazo ou até no longo. Tá bom, tá bora? Investir no longo prazo. Ok? Bora, bora. Estamos bem no jogo, tá? Estamos bem demais. É um alto ataque que a gente farma qualquer... Eu quero era alto, velho. Qualquer team fight que tiver é minha. Tenho tudo? Eu tô no covil, bicho. Só fazer, só fazer, pô. Só fazer. Só ficar de no covil. Isso aí é que ele tá sozinho no mid, né, mano? Tá o time todo aqui. Tá, bicho, bicho, bicho. Não, cara. Então, eu acho que o vídeo vai, também. Ah, eu acho que o ano. Tá, bicho, bicho. Isso aí é que o ano vem a gente. Tá, bicho, bicho! Boa Levei os dois, tá? Tô imortal nesse jogo já E é tudo que eu quero, meu parceiro Tudo que eu quero Temos que os caras troquem assim Espertinho Nós estamos crescendo Tentar pegar o blue pra dar mais cooldown Semblante Depois a gente tem um de anticrítico Que é o randuin Ah, não tem Droga Um da B Fechar o semblante Depois a gente vai fazer o randuin A gente tá super forte, ok? Semblantão Inicia o randuin E acabou o jogo, mano Os caras não pegam a nós não, velho Os caras não aguentam com a nós não Ele tá muito forte já, velho Tem UTP Só vou dar UTP a flanco, tá? Vamos nesse cara aqui, ó Ok Foi um bom TP não, tá? Mas eu fiquei com medo de ter treta aqui no dragão, velho De impedir Eu fiquei com medo do Aferas correr lá nos caras e matar a Kate E o nosso amiguinho, né? Do Jax, velho Mas acabou que o Jax sucumbiu-se Porém aqui ele está vivo E é claro, cobraram o... O Silas, né? Esse cara aqui já era, família Esse cara já foi, já Isso aqui é um... Isso aqui é um homem novo Nem tá, eu acho Nem tá, eu acho Nem tá Não tem pra não desperdiçar Não tem nem pra já Até pra não desperdiçar a última Não tem jogo, tá, família? Aqui Não tem LOL mais, velho O LOL acabou de ser destruído pelo Naso, cara O campeão farmá campeões, velho Insano Insano, família Insano Bora Ó, o negócio é o seguinte Quem não é batendo quem foi lá em nós, tá Não é na flecha nem a pedra não Tá ligado, velho Nossa, acabou, não deu Por que a gente morreu? Porque a gente não conseguiu bater no Silas E o Silas é... Zoniou, pô Então a gente parou de curar Acho que ele ignitou também, hein Será? Acho que ele ignitou, hein Não, quem ignitou foi TK Dá nada não, família Dá nada não Juntou três pra matar a gente A gente conseguiu ainda Dar bastante dano em a zona E a gente só tem uma vez Não, tem não, ó Achei que era cronômetro Tem cooldown A zona tem cooldown Então relaxa Aqui deve dar uma segurada Pra ter usado a trabalho Vamos fazer um anticristo Que eu vou segurar bastante ele Jax bom Boa, boa garoto Bom Jax O Rafael está com dano, cara Tem dois itens de crítico já Se dá nada Tem dois itens de crítico, cara A areia vocês sabem, né, mano É um... É um farm pra nós, né Vamos puxar o mid aqui Acho que não é fecha o jogo Acredito Acredito que ou a gente mata todo mundo Até fecha o jogo Talvez, né Quero encostar aqui Dar uma farmadinha aqui Não tem red Vamos farmar essa torre aqui, ó Eu uso pra diminuir o cooldown, tá, família? Pra diminuir o cooldown do quê, velho? Pra ter dois segundos de cooldown, velho Tinha uma torre aqui Não tem mais, velho Nasdares apareceu com ela Nasdares apareceu com uma torre aí, velho Tinha uma torre e não tem mais, meu amigo Tinha uma torre aqui e não tem mais, meu amigo Tem cara aqui, tem cara aqui Recua que os cara vai querer vir aqui, mano Preciso fechar o handwin, cara Falta quanto? Falta 400, cara Não é boa hora pra lutar não, hein, família Vou levar a torre aqui, tem Um, dois, três, quatro, cinco Tá o cinco lá Tá o cinco no mid Vou levar essa torre aqui, velho Vamos desconectar com a torre do jogo Vamos farmar ela Vamos desconectar esse torre do jogo, velho Tchau E destruiu o mundo de tudo Ele vai, Baron? O cara tá, Baron O Jax roubou, velho Que maravilha Até dá B Os cara meteu o Crazy lá no Baron Cara, me deixe dar base, cara Pelo amor de Deus, médium Na mão, não quero confusão Tpzão na mão, não quero confusão Boa O Jax roubou o barão lindamente, tá O cara meteu, louco Esse foi o famoso barão do desespero, que é assim Eu vi um stack, até lá Maravilha, compensa aqui Vamos usar a nossa poção Porque não vai usar ela quando voltar Não vai usar a poção e a ult junto, tá ligado? A gente vai crescer muito Vai ser bem da hora O campeão que farma campeões, cara Que bonito Imagine se eu tivesse uma arma de verdade Imagine se eu tivesse uma arma de verdade Bora, 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 bora Estamos bem demais O jogo tá bem interessante É... Aí ele deu um trabalho, cara Principalmente o que me deu preocupação Foi esses Silas aí, velho Não dá nada, não Vamos chamar os caras pra vir pra cima de nós Vamos chamar pra treta Vamos chamar os caras pra treta Eu não posso ir parte em parte Eu quero forçar Eu quero forçar o split, tá ligado? Meu time tá lutando, velho Não é bom lutar com você, a Félix, velho A Félix é um boneco quebrado Olha ele, olha lá Você tá metralhando, velho Nossa, é isso que meu time acabou Nem precisei virar o modo God aqui, velho Nem precisei virar o modo God Eu uso a ult e a... Ah, acabou É isso, então Rapaziada, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esqueça Deixando um like Querem ver o naso modo God aqui, mano Com Lulu É... Placa gargolítica A poção E a ult, mano Coloca nos comentários, certo? Obrigado pela sua presença, mano Até o próximo vídeo Coloca, assiste até o final e... Tchau